Comédia 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 Fera 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 Desmil 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 Propor 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 Picante 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 Aumentar 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 Provista 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 Persuadir 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 Cadeira de rodas 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 Comédia Comédia Fera Fera 10 mil 10 mil Propor Propor Picante Picante Aumentar Aumentar Provista Provista Persuadir Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Universidade Universidade Corredor 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 Fortuna 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 Bolo 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 Arquiris 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 Imagina 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 Entrar 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 Fresco 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 Semana 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 Detalhe 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 Batata 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 Corredor Corridor 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 Fortuna Fortuna Bolo Arquiris Arquiris Imagina Imagina Entrar Entrar Fresco Fresco Semana Semana Detalhe Detalhe Batata Batata Orgulhoso 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 Cisne 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 Cebola 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 Quarto 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 Travesseiro 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 Existência 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 Pesado 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 Hamburger 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 Acordado 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 Descasca 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 Orgulhoso Orgulhoso Cisne 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 Cebola Cebola Quarto Quarto Travesseiro Travesseiro Existência 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 Pesado Pesado Hamburger Amburger Amburger Acordado 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 Descasca Descasca Junte-se 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 Trombeta 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 Policial 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 Derramar 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 País 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 Portão 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 Rapidez 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 Continuar 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 Trombeta 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 Policial 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 Derramar Derramar São ğini Amor País 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 Portão Porção Rapidez Rapidez Chevoso Chevoso Continuar Continuar Mês 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 Abraço 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 Sair Cozinha 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 Tensão 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 Perfeito 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 Culpa 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 Porco 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 Comum Comum Serpente 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 Abraço 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 Perfeito Perfeito Culpa Culpa Porco Porco Comum Serpente Serpente Pressa 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 Basketball 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 Coruja Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Pinista 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 Salava 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 Salada Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Metrô 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 Mercúrio 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 Melancia 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 Pressa Pressa Basquetebol Basquetebol Coruja Coruja Caixa de Correio Caixa de Correio Pinista Pinista Salada Salada Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Metrô 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 Mercúrio 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 Melancia 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 Mercúrio Recino Recino Escola 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 Rab Rã Rã Magia Bás Neste Sub Sujo 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 Vaso 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Primavera 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 Bilhetes 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 Importante 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 Refinum Refinum Escola Rã Run Ram Magia Magia Sujo Sujo Vaso Vaso Escova dental Escova dental Primavera Primavera Bilhetes Bilhetes Importante Importante Cantina 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 Febre 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 Inventar 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 Tulipa 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 Mãe 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 Som Som Entrega 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 Mãe 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 Personagem 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 Vieta 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 Cantina 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 Febre Febre Inventar Inventar Tulipa 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 Mãe 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 T. Enventar Entrega Enfdı Entrega Tu Levice ilumantica mais Castelo 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 Cricatura 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 Velho 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 Nutrição 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 Experiência 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 BATERIA 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 ANTIGO 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 POLEGAVA 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 FRUSTRAÇÃO 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 LIXO 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 CASTELO 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 CRICATURA 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 VELHO VELHO NUTRIÇÃO 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 EXPERIÊNCIA 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 BATERIA 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 ANTIGO ANTIGO PULGADA 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 FRUSTRAÇÃO FRUSTRAÇÃO LIXO 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 GATO 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 CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA Casa de fazenda Controvérsia 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 Quilômetro 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 Insistir 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 Elegância 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 Temperatura 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 Cama 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 Patrão 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 Exemplo Gato Casa de fazenda Controvérsia Controvérsia Quilômetro Quilômetro Insistir Insistir Elegância Elegância Temperatura Temperatura Cama Cama Patrão Patrão Exemplo Exemplo Caos 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 Deserto 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 Adormecido 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 Auditório 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 Desveneça 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 Caminé 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 Presente 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 Vizinho 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 Tio 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 Sangue 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 Caos Caos Deserto Deserto Adormecido Adormecido Auditório Auditório Desveneça Desveneça Chaminé 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 Presente Presente Vizinho Vizinho Tio 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 Sangue 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 Trabalho 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 Filha 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 Suave 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 Autono 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 Calção 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 Lugal 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 Repolho 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 Facto 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 Susto 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 Preocupado 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 Trabalho Trabalho Filha Filha Suave Suave Outono 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 Calção Calção Legal Legal Repolho Capulho Repolho Capulho 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 Ainda 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 Casaco 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 Propriedade 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 Sábado 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 Partida 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 Revolução 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 Psicologia 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 Bravura 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 Alfaz 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 Paixão 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 Ainda Paixão ещё Christian Paixão Coixão Coixão ưu Pas Paixão Sábado Sábado Sábado. Partida. Partida. Revolução. Revolução. Psicologia. Psicologia. Bravura. Bravura. Alface. Alface. Paixão. Paixão. Cubo. 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 Poluição. 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 Lecuna. 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 Preparar. 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 Especial. 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 Quarta-feira. 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 Mágico. Mágico Amarbo 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 Banhar 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 Harmonia 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 Cubo Cubo Poluição Poluição Lacuna Lacuna Preparar Preparar Especial Especial Quarta-feira 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 Mágico Mágico Amarbo Amarbo Banheiro Banheiro Harmonia Harmonia Erro 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 Paz 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 Dentista Gavita 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 Trabalhador 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo De parlo Interruptor 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 Processo 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 Fotógrafo 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 Seu 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 Erro Erro Paz 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 Dentista Dentista Gravita Gravita Trabalhador 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 Diopardo 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 Interruptor Interruptor Processo 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 Fotógrafo 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 Seu Seu Espírito 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 Estudia Discutido 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 Negrau 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 Relâmpago 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 Chão 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 Formiga 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 Estalar 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 Poema 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 Calçada 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 Noção 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 Espírito Espírito Discutir Discutir Negrau 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 Relâmpago Relâmpago Chão 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 Formiga 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 Estalar 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 Recap Teedd Noção Noção Estalar Aceita 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 Milho 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 Rhinoceronte 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 Vaca 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 Cachecol 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 Estante 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 Grosseiro 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 Útil 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 Natação Revolar 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 Aceita Aceita Milho 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Vaca 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 Cachecol 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 Estante Estante Grosseiro 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 Morro Útil Morro inteligente 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 capaz 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 Cheio 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 Explicação 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 Retorna 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 Veado 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 Grau 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 Durante 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 Pensar Pensar Agricultor 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 Capaz. Capaz. Cheio. Cheio. Explicação. Explicação. Retorna. Retorna. Viado. Viado. Grau. Grau. Durante. Durante. Pensar. 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 Agricultor. Agricultor. Teto. 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 Função. 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 Anual. 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 Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Curva. 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 Palco. 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 Colar. 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 Regra. Regra. Regra Regra Ponto 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 Rato 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 Teto Teto Função Função Anual Anual Hoje em dia Hoje em dia Curva Curva Palco Palco Colar Colar Regra Regra Ponto 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 Rato Rato Cinto 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 Modéstia 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 Abrir 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 Helicóptero Sistema 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 Pequeno 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 Apartamento 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 Atividade 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 Ser bom Para Ser bom Para Ser bom Para Ser bom Para Acontecer 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 Sinto Sinto Modéstia Modéstia Abrir Abrir Helicóptero Helicóptero Sistema Sistema Pequeno 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 Apartamento Apartamento Atividade Atividade Ser bom para Ser bom para Ser bom para Acontecer Acontecer Reunir 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 Excelente 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 Círculo 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 Surpresa 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 Escriturário 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 Mentunum 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 Generosidade 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 Ginásio 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 Apagador 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 Transmissão 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 Reunir Reunir Excelente Excelente Círculo 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 Surpresa 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 Escriturário 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 Mentunum 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 Generosidade 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 Gen��us Sinasio Inascagruroy Quinnásio Acriturário Inasciturário Si suit Apagador Apagador Transmissão Transmissão Onda 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 Arrégua 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 Girafa 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 Literatura 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 Tarde 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 Relaxar 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 Vejo 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 Triângulo 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 Giro 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 Amarelo 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 Onda Onda Arrégua Arrégua Girafa Girafa Literatura Literatura Tarde Tarde Relaxar Relaxar Vejo Vejo Triângulo Triângulo Giro 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 Amarelo 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 Janeiro 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 Historiador 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 Parulhento 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 Honestidade 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 Carpinteiro Kripintairo 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 Armário 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 Despertar 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 Orelha 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Cheiro 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 Janeiro Janeiro Historiador Historiador Parulhento Parulhento Honestidade Honestidade Carpinteiro Carpinteiro Armário Armário Despertar Despertar Orelha Orelha Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Cheiro Cheiro Branco 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 Fevereiro 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 Escrever 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 Casamento 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 Passeio 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 Redação 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 Concurso 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 Chá 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 Ritmo Resolver 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 Branco 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 Fevereiro Fevereiro Escrever Escrever Casamento 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 Passeio 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 Redação Redação Concurso Concurso Chá 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 Selecionar, 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 sobrinho, 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 alfaiato. Alfaiate. 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 Quadra. 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 Saia. 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 Consciência. 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 Marinha. 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 Perna. 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 Calamidade. 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 Precioso, 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 selecionar, selecionar, sobrinho, sobrinho, alfaiate, alfaiate, quadra, quadra, saia, saia, consciência, consciência, marinha, marinha, perna, perna, calamidade, calamidade, precioso, precioso, órgão, 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 limitares, 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 campo, 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 lenda, 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 foca, fogo, 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 моз', pijamas, pyjamas, pijamas, pijamas, pi jamas, pijamas, pijamas, camisa 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 mod 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 baía 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 órgão órgão limitar limitar campo campo lenda lenda foca foca pijamas 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 desistir desistir camisa camisa mod 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 bahia 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 beira bahia 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 março 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 comb geomet pijamas cob bil com lá s Ódio Sacrifício 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Dormir 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 Junho 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 Beira Beira Perdal Perdal Março Março Café Café Contagem Contagem Ódio Ódio Sacrifício Sacrifício Período de férias Período de férias Dormir Dormir Junho Junho Torção 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 Aranha 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 Chato 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 Salve 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 Sagrado 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 Plano 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 Pintura 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 Beleza. Solo. 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 Nuvem. 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 Torção. Torção. Aranha. Aranha. Chato. 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 Salve. Salve. Sagrado. Sagrado. Plano. Plano. Pintura. Pintura. Beleza. Beleza. Solo. Solo. Nuvem. Nuvem. Mueva. 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 Animal. 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 Molhado. 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 molhado permanecer 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 seturno 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 habito 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 durido 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 compromisso 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 inteligência 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 Aftar 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 Moeda Moeda Animal Molhado Molhado Permanecer Permanecer Saturno Saturno Hábito Durido Durido Compromisso Compromisso Inteligência Inteligência Afetar Aftar Possível 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 Método 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 Violinista 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 A PRINCIPAL RESISTENTE DESPESA 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 DEFICIÊNCIA 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 GATINHO 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 BARATO 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 LIMÃO 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 VIOLINISTA 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL RESISTENTE 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 DESPESA 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 GATINHA DEFICIÊNCIA 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 GATINHO GATINHO BARATO BARATO LIMÃO LIMÃO sopa 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 curar 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 lançamento 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 Evolução 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 Dancerino 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 Candidato 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 Recuperar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tapete 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 Acima 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 Sopa Sopa Curar Curar Lançamento 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 Evolução 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 Dancerino Dancerino Candidato 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 Recuperar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Tapete Tapete Acima Acima Residir 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 Lindo 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 Livro 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 Ansioso 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 Mistério 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 Pugaz 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 Ruz 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 Tubarão 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 Suspiro 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 Sala 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 de Sala de Sala de Sala de Estar Residir Residir Lindo Lindo Livro Livro Ansioso Ansioso Mistério Pogás Pogás Rose Rose Tubarão Tubarão Suspiro Suspiro Sala de estar Sala de estar Sede 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 Água 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 Atitude 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 Pera Pera Ganhar 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 Pescador 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 Pulegar 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 Osso 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 Novembro 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 Sede Sede Água 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 Atitude 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 Pera 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 Pescador Pescador Pulegar 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 Osso 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 Marte 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 Novembro Novembro Cuci Vivo Testi Quanto Ochs Com meio o Peque Marco Honra Coelho 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 Estoute 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 Contudo 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 Lavo 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 Bastão 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 Tráfego 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 Teoria 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 Construir Construir Honra Coelho Coelho Estuto Estuto Contudo Contudo Lado Bastão Bastão Tráfego Tráfego Triunfo Triunfo Teoria Teoria Propósito 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 Procurar 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 Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Porcento. Porcento. porcento porcento urano 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 caneta 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente milagre 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 lento 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 construção 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 propósito propósito procurar procurar ouvir por acaso ouvir por acaso porcento 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 urano 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 caneta caneta milagre ban do do mundo construção Construção Serviço 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Gravitação 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 Colher 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 Cerveja 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 Liberdade 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 Solteiro 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 Mito 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 Frequentemente 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 Irmão 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 Serviço Serviço Olhar fixamente Olhar fixamente Gravitação Colher Colher Cerveja Cerveja Liberdade Liberdade Solteiro Solteiro Mito Mito Irmão Decorados 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Nação 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 De várias De várias De várias De várias Coisa 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 Lagarto 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 Coveniência 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 Geladeira 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 Sorvete 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 Violão 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 Decorado Decorado Desenho animado Desenho animado Nação Nação De várias De várias Coisa Coisa Lagarta Lagarto 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 Coveniência 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 Geladeira Geladeira Sorvete Sorvete Violão Violão Contato 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 Palha 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 Eterno 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 Águia 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 Simbolizar Simbolizar Único 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 Quinto Quinto Coragem 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 Rejeitar 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 Lavar 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 Contato Contato Palha Palha Eterno Eterno Águia Águia Simbolizar Simbolizar Único Único Quinto 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 Coragem Coragem Rejeitar Rejeitar Lavar 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 Guarda 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 Ilha 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 Desapontado 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 Rocha 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 Abelha 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Descarte 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 Explorador 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 Motocicleta 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 Definição 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 Guarda Guarda Ilha Ilha Desapontado Desapontado Rocha Rocha Abelha Abelha Controlo remoto Controlo remoto Descarte Descarte Explorador Explorador Motocicleta Motocicleta Definição Definição Anel 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 Plantar 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 Tênis de mesa 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 Fadiga Fadiga Suco 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 Motivo 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 Superar 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 Telefone Chilofone 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 Minguem 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 Anel Anel Plantar 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Fadiga 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 Xilofone Xilofone Refeição Refeição Ninguém Ninguém Acidente 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 Professor 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 Restaurante 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 Corre 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 Cor Cor Carne 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 Frio 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 Pausa 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 Imenso 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 Inferno 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 Inferno, Plutão, 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 Acidente, Acidente Professor, Professor, Restaurante, Restaurante, Corre, Corre, Carne, Frio, Frio, Pausa, Pausa, Imenso, Inferno, Inferno, Plutão, Plutão, Gabinets, 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 Sabiu, 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 Un, 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 Crosta, 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 Diabo, 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 Di Biscoito 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 Grosso 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 Escalar 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 Fechecha 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 Bebinete Bebinete Sábio Sábio Um Um Crosta Crosta Diabo Diabo Enfermeira 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 Biscoito 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 Grosso Grosso Escalar 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 Monumento Ingrem 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 Tapeligianicum 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 Porto 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 Ter 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 Val 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 Glória 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 Brigo 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 Tendência 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 Mentai Mentai Manteiga Manteiga Monumento Monumento Ingram Ingram Papel higiânico Porto Porto Ter Ter Vale Vale Glória Glória Perigo Perigo Tendência Tendência Manteiga Manteiga Caverna 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 Cursos Cursos Ca bueno Ca Pissageiro Esquema Esquema Abvençou 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 Tia 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 Pepele Pepele Nadar 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 Caverna Caverna Recioso Recioso Queijo Pissageiro 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 Esquema Esquema Avençou Avençou Tia 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 Nadar Toanha 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 Tosse 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 Aperto 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Metade 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 Medio 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 Galeria 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 Visunhança Vizinhança 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 Cantares 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 Terra 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 Toanha Toanha Toas Tosse Aperto Aperto Sala de aula Sala de aula Metade Metade Médio Médio Galeria Galeria Vizinhança 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 Cantares 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 Terra Terra FANTASIA 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 CONCENTRADO 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 MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME MORRER DE FOME DIA 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 ESTUFA 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 PEDEIRO 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 MACHUCAR MACH�ucar A FINAL DE SEMANA Fócon 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 É sufrão É sufrão É sufrão É sufrão Fantasia Fantasia Concentrado Concentrado Morrer de fome Morrer de fome Dia Dia Estufa Estufa Padeiro Padeiro Machucar Machucar A final de semana A final de semana Fócon Fócon É sufrão É sufrão Alvo 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 Crítica 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 Re hold Precisar 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 Pesgum 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 IUTRICIDADE 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 RESPONSABILIDADE 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 Olho 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 Braço 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 Darrafa 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 Alvo Crítica Crítica Giz Giz Precisar Precisar P2 P2 Iltricidade Iltricidade Responsabilidade Responsabilidade Olho 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 Braço 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 Garrafa 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 bem sustido desafio independência gravidade 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 bode 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 salto 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 monotonia 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 p p p p dinheiro seco bem-sucedido bem-sucedido desafio independência 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 gravidade 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 bode 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 salto salto monotonia 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 p p p dinheiro 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 seco 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 p 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 Divertido Banulho Banulho Difícil Difícil Lugar, colocar Lugar, colocar Todo Todo Virtude Virtude Alta 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 Galinha 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 Kilograma 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 Ambição 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 Torta 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 Fogo 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 Refúgia 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 Já 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 Fluxo 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 Galinha Galinha Kilograma Kilograma Ambição Ambição Torta Torta Fogo Fogo Refúgio Refúgio Já Já Fluxo Fluxo Cafanhoto Cafanhoto Detectares 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 Transmitir 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 Pessoa 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 Instinto 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 Ouro 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 Cris 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 Noite 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 Minuto 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 Pés Desgosto 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 Detectares Detectares Transmitir Transmitir Pessoa Pessoa Instinto Instinto Ouro Crise Crise Noite Noite Minuto Minuto Pés Pés Desgosto Desgosto Quente 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 Setembro 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 Purão 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 Casamento 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 Recomendar 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 Imaginação 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 Cabeça 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 Preconceito 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 Casa 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 Unha 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 Quente 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 Setembro Setembro Porão 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 Casamento Casamento Recomendar Recomendar Imaginação 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 Cabeça 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 Preconceito 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 Casa 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 Unha 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 Dragão Escopo 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 Explorar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Uniforme 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 Sveir 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Isca Ferramenta 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 Mecanismo Mecanismo Dragão Dragão Escopo Escopo Explorar Explorar Com certeza Com certeza Uniforme Uniforme Cheveiro Cheveiro Pedir Ampostado Pedir Ampostado Isca Isca Ferramenta Ferramenta Exibição 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 Bis 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 Ampliar 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 Crescimento 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 Visão 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 Prática 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 Genio 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 Aventura 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 Monopólio 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 Exibição Exibição Ponto 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 Bif Bif Ampliar 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 Crescimento 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 Visão 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 Prática Prática Crescimento Gênio Aventura 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 Monopólio Monopólio União 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 Ônibus 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 Livraria 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 Ilumentar 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 Falar 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 Foguete 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 Facilmente 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 Guarden up Guarden up Guardenapo Guardenapo Copo 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 Refrigerante 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 União União Ônibus Ônibus Livraria Livraria Elementar Elementar Falar 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 Foguete 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 Facilmente 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 Guardenapo Guardenapo Copo 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 Refrigerante Refrigerante Aritmética 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 Furioso 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 Espaço 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 Desajun 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 Aeroporto 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 Armadilha 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 Bruxa 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 Lançar 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 Toque 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 Aritmética Aritmética Furioso Furioso Espaço Espaço Desajo Desajo Aeroporto Aeroporto Armadilha Armadilha Bruxa Bruxa Lançar Lançar Completo Completo Toque Toque Suspeito 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 Asno 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 Julho 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 Submarino 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 Reserva Reserva Teão 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 Às vezes Às vezes Às vezes Tornozelo 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 Estádio 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 Educação 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 Suspeito Suspeito Asno Asno Julho Julho Submarino Submarino Reserva Reserva Leão Leão Asves 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 Tornozelo Tornozelo Estádio Estádio Educação 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 Cultura 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 Largura 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 Conduzir. 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 Microscópio. 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 Texta. 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 Diário. 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 Prazer. 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 Doces. 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 Significar. 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 Opinião. 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 Cultura. Cultura. Largura Largura Conduzir Conduzir Microscópio Microscópio Texta Texta Diário Diário Prazer Prazer Doces Doces Significar Significar Opinião Opinião Forno 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 Estômago 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 Conflito 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 Pumão 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 Ataque Cidade 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 Ate Ate Alma 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 Repetir 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 Média 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 Forno Forno Estômago Estômago Conflito Conflito Pumão Pumão Ataque Ataque Cidade Cidade Arte Arte Alma Alma Repetir Repetir Comédia Comédia Sanduíche 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 Perigoso 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 Gevonil 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 Quadrado 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 Empresa 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 Importar 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 Fita 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 Colina 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 Sabedoria 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 Sanduíche Sanduíche Perigoso Perigoso Juvenil Juvenil Quadrado Quadrado Rápido Rápido Empresa Empresa Importar Importar Fita Fita Colina Colina Sabedoria Sabedoria Poder 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 Conhecimento 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 Focão 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 Sinto 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 Tímido 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 Resistência 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 Chaleira 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 Nariz 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Maio 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 Poder Poder Conhecimento Conhecimento Falcão Falcão Simples Simples Tímido 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 Resistência Resistência Chaleira Chaleira Nariz Nariz Loja de Departamento Loja de Departamento Maio Maio Farmacia 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 Centro 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 Destino 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 Peru 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 Vido do pé Vido do pé Espada 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 Elogio 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça D.B. Lua D.B. Lua D.B. Lua D.B. Lua Farmacia Farmacia Centro Centro Destino Destino Peru Peru Grande 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 Dedo do pé Dedo do pé Espada Espada Elogio 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça D.B. Lua N.B. Lua Estrela 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 Só 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 Fúria 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 Sonolento 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 Problema 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 Veidade Vaidade 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 Diamante 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 Wats 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 Alimentação 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 Perto 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 Estrela Estrela Sol Sol Fúria Fúria Sonolento Sonolento Problema Problema Vaidade Vaidade Diamante Diamante Vados Alimentação Alimentação Perto Perto Caminhão 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 Alegre 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 Cozinhar 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 Caridade 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 Enigma 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 Verde 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 Cansado 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 Jovem 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 Rico 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 Caminhão Caminhão Prata Prata Alegre Alegre Cozinhar Cozinhar Caridade Caridade Enigma 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 Verde Verde Cansado 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 Jovem Jovem Rico Rico Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Estilo 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 Vermelho 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 sereja 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 pombo 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 cola 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 ombro 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 gerite 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 pelar corda pelar corda amizade 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 livro didático livro didático estilo 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 vermelho vermelho sereja 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 pombo 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 cola cola ombro ombro gerite 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 pelar corda pelar corda pelar corda amizade amizade novo 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 avião 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 Negligenciar 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 Agonia 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 Lareira 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 Colfinho 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 Cinco 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 Linha 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 Surpreso 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 Novo 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 Avião 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 Negligenciar 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 Agonia 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 Lareira 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 Colfinho 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 Cinco Cinco Linha 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 Surpreso 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 Genela 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 Aviante 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 Emburgir Embrugir Embrugir Emergir Barreira 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 Calça 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 Oceano 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Exercício 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 Triste 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 Popped 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 Famoso 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 Emergir 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 Barrera 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 Calça 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 Oceano 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 Triste. Pobre. Pobre. Famoso. Famoso. Sobrancelha. 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 Lírio. 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 Terceiro. 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 Pesar. 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 Compositor. 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 Missão. 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 Missão Enrelo 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 Família 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 Vitória 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 Vestir 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 Sobrancelha Sobrancelha Lírio Lírio Terceiro Terceiro Pesar Pesar Compositor Compositor Missão 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 Enredo 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 Família Família Vitória 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 Ao longo Maçante 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 Castanho 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 Mastigás 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 Lucura 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 Ponte 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 Andorinha 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 Vidro 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 Eutronicum 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 Burakum 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 Ao longo Ao longo Maçante Maçante Castanho Castanho Mastigar Mastigar Lucura Lucura Ponte Ponte Andorinha 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 Vidro Vidro Eutronicum Eutronicum Burakum Burakum Ventoso 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 Dirigir 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 Violento 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 Espiar 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 Obstáculo 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 Solidou 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 Biografia 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 Banco 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 Morto Destruir-se Destruir-se Ventoso Ventoso Dirigir Dirigir Violento Espiar Espiar Obstáculo Solido Solido Biografia Biografia Banco Banco Morto Morto Destruir-se Destruir-se Transporte 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 Estudioso 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 Almirante 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 Supermercado 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 Mente 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 Sentir 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 Vampiro 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 Seguro 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 Camelo 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 Sobre 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 Estudioso Almirante Almirante Supermercado Supermercado Mente 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 Sentir 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 Vampiro 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 Seguro 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 Camelo 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 Sobre Sobre Quiloroso 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 Coração 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 Criança Tartaruga 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 Pinhasco 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 Mapa 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 Instrumento 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 Germe 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 Guarda-chuva 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 Ver 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 Caloroso Caloroso Coração Coração Criança Criança Tartaruga 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 Pinhasco Pinhasco Mapa Mapa Instrumento Instrumento Germe Germe Guarda-chuva 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 Ver 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 Esvaziar 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 Resolute 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 Ovo 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 Leva 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 estacionamento 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 buzz 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 belaia 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 ampla 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 Out 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 Fraz 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 Esvaziar Esvaziar Resoluto Resoluto Ovo Ovo Leva Leva Estacionamento Estacionamento Base Base Baleia Baleia Ampla 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 Alto 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 Frase 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 Tigre 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 Infância 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 Impressão 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 Para ver Para ver Para ver dois pele 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 cavalaria 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 dominária 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 oficial 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 tradição 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 Tigre Tigre Infância Infância Impressão Impressão Perder Perder Dois Dois Pele Pele Cavalaria Cavalaria Dominária Dominária Oficial Oficial Tradição Tradição Esfera 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 Juiz 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 Comando 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 Nuivado 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 Abelir 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 Centímetro 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 Cenário 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 Camada 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 Condutor 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 Circunstância 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 Juiz Juiz Comando Comando Noivado Noivado Abelir Abelir Centímetro Centímetro Cenário Cenário Camada Camada Condutor Condutor Circunstância Circunstância Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Tocar 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 Unicórnio 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 Fábrica 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 Caracol 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 Garagem 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 Seis 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 Espiral 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 Arma 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 Convenção 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 Olhar em volta Olhar em volta Tocar Tocar Unicórnio Unicórnio Fábrica Fábrica Caracol Caracol Garagem 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 Seis Seis Espiral Espiral Arma Arma Convenção Convenção Tradicional 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 Lápis Próprio 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 Meia-noite 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 Mecaco 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 Alcance 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 Incluência Influência 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 Saúde 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 Sujeito 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 Ocidental 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 Tradicional 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 Lápis Lápis Próprio Próprio Meia-noite 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 Macaco 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 Ocance 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 Influência 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 Saúde 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 Sujeito 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 Ocidental 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 Ler 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 Era Era Lua Lua Célula Célula Herditariedade 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 Aipo 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 Hora 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 Autores 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 Lir Lir Era Era Célula Célula Herditariedade Herditariedade Aipo Aipo Hora Hora Muito Muito Montanha Montanha Idiota 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 Autores Autores Disserniamento 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 Reparar 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 Reino 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Classificação 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 Campanha 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 Adicionar 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 Ferver 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Demitir-se 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 Discernamento Discernamento Reparar Reparar Reino Reino Conto uma mentira Conto uma mentira Classificação Classificação Campanha Campanha Adicionar Adicionar Ferver 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Demitir-se Demitir-se Dificuldade 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 Respeito 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 Proverência 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 Louco 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 Ninho 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 Sofá 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 Parceria 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 Realizar 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 Dificuldade 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 Respeito Respeito Proverência Proverência Louco 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 Ninho 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 Sofá Sofá Transportar 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 Parece 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 Parceria 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 Realizar 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 Comente 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 Ologun 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 Rosa, 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 Rosa Impulso, 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 Impulso Documentário Futuro Prosperidade 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 Cotovelo 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 Pent 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 Cotovelo Cotovelo Longo 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 A futuro A futuro Prosperidade Prosperidade Cotevelo Cotevelo Pente Pente Sul Sul Colocar 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 Temporada 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 Tormentoso 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 Perseverança 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 Patriotismo 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 Incomodar 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 Perada 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 Min Min Confiança 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 Período 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 Colocar Colocar Temporada Temporada Tormentoso Tormentoso Perseverança Perseverança Patriotismo Patriotismo Incomodar Incomodar Perada 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 Min Min Confiança Confiança Período 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 Felicitar 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 Presa 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 País 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 Dente 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 Interesse 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 Caderno Rompas 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 Ordem 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 Compartilhar 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 Presa Presa País País Dente Dente Interesse Interesse Caderno Caderno Rompas 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 Ordem 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 Compartilhar 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 Quatro 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 Milha 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 Grato Gratos 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 Banheira 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 Luva 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 Importam 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 Manhã 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 Tepino 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 Veículo 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 Garganta 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 Tesouras 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 Milha Milha Grato Gratos Gratos Banheira 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 Luva 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 Importam 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 Manhã 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 Tepino 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 Veículo 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 Garganta 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 Tesouras 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 Balanço 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 Restejar 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 Pescoço 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 Nevado 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 Abacaxi 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 Irmã 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 Mosca Loge Cometa, 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 balanço, balanço, rastejar, Pescoço, pescoço, novado, novado, abacaxi, abacaxi, irmã, Irmã, herói, herói, Mosca, mosca, Longe, longe, Cometa, cometa, Justa, 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 ruga, 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 r Ruga Suéter 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 Dedo 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 Contemporâneo 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 Globo 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 Adoração 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 Cortina 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 Ciência 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 Campeão 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 Justa Justa Ruga Ruga Suéter Suéter Dedo Contemporâneo Contemporâneo Globo Globo Adoração Adoração Cortina Cortina Ciência Ciência Campeão Campeão Prever 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 Cavalo 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 Ping 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 Religioso 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 Secretário 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 Mer 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 Passar 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 Fígado 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 Botão 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 Impor 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 Prever Prever Cavalo Cavalo Ping Ping Religioso Religioso Secretário Secretário Mer Mer Passar 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 Fígado 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 Botão Botão Impor 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 Movimento Receber 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 Dor 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 Grama 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 Puxares 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 Certeira 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 Acertar 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 Faço 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 Biblioteca 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 Desastre 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 Movimento Movimento Receber Receber Dor Dor Grama Grama Puxares Carteira 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 Acertar. Acertar. Faço. Faço. Biblioteca. Biblioteca. Desastre. Desastre. Tempo. 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 Remédio. 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 Concha. 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 Três. 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 Pânico. 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 Borda. 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 Misturar. 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 Misturar Maconha 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 Bússola 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 Permitir 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 Tempo Tempo Remédio Remédio Concha Concha Três Três Pânico Pânico Borda Borda Misturar Misturar Maconha 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 Bússola Bússola Permitir Permitir Altura 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 Caro 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 Pão 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 Criatura 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 Carro 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 luta 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 cintura 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 cerco 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 escorregar 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 década 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 altura altura caro caro pão criatura 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 carro carro luta 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 cintura 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 cerco 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 escorregar 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 década 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 largo 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 jarra jarro jarra jarro jarro Registro 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 Joalheria 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 Passado 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 Vinho 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 Chave 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 Pato 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 Espaguete 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 Segue 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 Largue Largo Largo Jarda 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 Registro 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 Jardim Um 있고 Jardim Com Never Chave. Pato. Pato. Espaguete. Espaguete. Segue. Segue. Avô. 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 Arquiteto. 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 Conhecer Simpatia 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 Esforço 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 Engenheiro 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 Mês 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 Bolsa 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 Raiva Raiva Barco 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 Avô Avô Arquiteto 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 Conhecer 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 Simpatia 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 Esforço 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 Engenheiro 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 Teu Diário E Abro bolsa bolsa raiva raiva barco barco leite leites 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 love you love you love you love you Perfissão 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 Olhar 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 Esquerda 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 Cerca 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 Sobrevivência 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 Esquerda 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 Inferior 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 Leite Leite Lábio 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 Perfissão 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 Esquerda 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 Inferior 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 Afiado 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 Grava Gravat do Gravata 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 Enjural em geral em geral em geral morango 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 isaito 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 estupido 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 futebol 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 cuidado cuidado nativo 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 lago 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 necessário 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 gravata gravata em geral em geral sal morango 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 efeito 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 estupido 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 sal 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 primeiro 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 Forte, Forte, Vésibol, 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 Vésibol. Viagem, Viagem, Casar, 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 Romancista. Romancista, Romancista, Romancista. Corvo, Corvo, Corvo. Hostilidade, Hostilidade, Hostilidade. Cabelo, 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 Cabelo. Sal, Sal, Primeiro, Primeiro, Forte, Forte, Vésibol. Vésibol, Vésibol, Viagem, Viagem, Casar, 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 Romancista, Romancista. Corvo, 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 Hostilidade, Hostilidade. Cabelo, 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 Cabelo. Quer, 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 Quer. Ângulo, 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 Ângulo. Sozinho, Sozinho. Quase, 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 Diferente, Diferente, Diferente Diferente Lenço 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 Foto 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 Substição 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 Floresta A floresta A floresta A floresta Civilização 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 Quer Quer Ângulo Ângulo Sozinho Sozinho Quase 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 Diferente Diferente Lenço 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 Foto 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 Substição Substição Floresta Ave Floresta A floresta A floresta A floresta Civilização 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 T dwell Capitão tigela 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 lucro 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 restringir 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 governo 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 convite 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 coçar arranhão coçar arranhão coçar arranhão coçar arranhão terça 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 étoile fome 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 nove 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 tigela tigela lucro lucro restringir 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 governo 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 convite 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 Terça, terça. Atual, atual. Fome, fome. Nove, nove. Descente, decente, decente, decente. Descente, desperdício, desperdício, desperdício. Desperdício, conta, 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 conta. Causa. 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 Peepa. 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 Boca. 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 Ónibus Escolar Canduru 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 Verão Verão Conquista 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 Descente 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 conta coxa pipa boca ônibus escolar ônibus escolar canguru canguru verão verão conquista desenhar 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 Júpiter Cadeira 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 Plástico 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 Pescaria 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 Vantagem 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 Cobertura 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 Atriz 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 Costela 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 Padronizar 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 Desenhar Desenhar Júpiter Júpiter Cadeira Cadeira Plástico Plástico Pescaria Pescaria Vantagem Vantagem Cobertura Cobertura Atriz 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 Costela Costela Padronizar Padronizar Museu 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 Carteiro 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 Poluir-se 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 Tomate 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 Bravo 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 Tepagaio 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 Velozes 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 Hipopótamo Hipopótamo Saltar 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 Padaria 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 Museu Museu Carteiro Carteiro Poluir Poluir Tomate Tomate Bravo Bravo Tapagaio 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 Velozes Velozes Hipopótamo Hipopótamo Saltar 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 Padaria Padaria Estrangeiro-me 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 Estrangeiro Escritório 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 Gosto 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 Entrada 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 Friado 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 Laboratório 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 Camisola 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 Gigante 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 Criativo 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 Joelho 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 Estrangeiro Estrangeiro Escritório Escritório Gosto Gosto Entrada Entrada Friado Friado Laboratório Laboratório Camisola Camisola Gigante Gigante Criativo Criativo Coelho 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 Ocupado Símbolo 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 Rio 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Navio 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 Reposa 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 Fantasma 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 Origem 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 Virar 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 Timor 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 Ocupado Ocupado Simbol 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 Rio 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 Sala de jantar Sala de jantar Navio Navio Reposa Reposa Fantasma Origem Virar Virar Temor Temor Lembrar 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 Senora 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 Avô Proveja 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 Bombeiro Bombeiro Desprezo 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 Máquina 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 Motorista 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 Homenagem Cortísia 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 Lembrar Lembrar Cenoura Cenoura Avô Avô Proveja Proveja Bombeiro Desprezo Desprezo Máquina Máquina Motorista Motorista Homenagem Homenagem Cortísia Cortísia Igreja 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 Biocum 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 Sobreviver 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 Artista 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 Coção 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 Voz 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 Mamei 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 Masculino 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 Fortaleza 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 A Rua A rua A rua A rua Igreja Igreja Biogum Biogum Sobreviver Sobreviver Artista Artista Coção Coção Voz Voz Mamãe Mamãe Masculino Masculino Fortaleza Fortaleza A rua A rua A rua Propaganda 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 Galo Resumo 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 Económico 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 Fazenda 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 Prejuízo 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 Enveja 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 Pompa 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 Estação 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 Relance 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 Propaganda Propaganda Galo 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 Resumo 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 Económico Económico Fazenda 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 Prejuízo 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 Enveja Inveja Enveja Enveja Pompa Pompa Pompas Estação 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 Relance Relance Darf 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 Universo 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 Chuteiras 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 Anacronismo 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 Curso 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 Educado 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 Teatro 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 Gentil 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 Melão 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 Nhoca 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 Garfo Garfo Universo Universo Chuteiras Chuteiras Anacronismo Anacronismo Curso Curso Educado Educado Teatro 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 Gentil 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 Melão 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 Membro 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 夢 Viral 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 Joia 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 Caminhar 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 Desgraça 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 Sombrio 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 Oito 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cão 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 Membro Membro Fundição Fundição Pirâmide Pirâmide Joia 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 Caminhar 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 Desgraça Desgraça Sombrio 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 Oito 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cão Cão Nublado 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 Parque 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 Pai 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 Girson 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 Conforto 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 Ganho 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 Congelar 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 Ouvã 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 Pesadelo 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 Ativo 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 Nublado Nublado Parque Parque Pai Pai Guirson Guirson Conforto Conforto Ganho Ganho Congelar 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 Ouvã 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 Pesadelo Pesadelo Ativo 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 abóbora torcer 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 ciúmes 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 abril 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 qualidade 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 trimestre 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 placa 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 enteleto 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 espécis 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 atras abóbora 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 torcer torcer ciúmes 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 abril 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 qualidade 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 trimestre 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 espécis espécis choque 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 em linha rita em linha rita em linha rita política 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 Deslizar 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 Azul 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 Lua 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 Rabo 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 Curiosidade 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 Violino 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 Científico 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 Choque 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 Em linha reta Em linha reta Política 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 Deslizar 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 Azul 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 Lua Lua Rabo Rabo Curiosidade Curiosidade Violino Violino Científico Limite 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 De praia De praia De praia De praia Sécul 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 Sébores 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 Quantidade 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 Touro 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 Chapéu 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 Vivo 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 Luxo 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 Tulfone 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 Limite Limite De praia De praia De praia Século Século Sébores 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 Quantidade 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 Toro Toro Chapéu Chapéu Vivo 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 Luxo Luxo Telefone Telefone Fruta 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 Espero 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 De volta De volta De volta De volta Hipocrisia 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 Pogada 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 Habilidade Habilidad Habilidade 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 Maio 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 Antepassado 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 Sair 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 Documento 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 Fruta Espero Espero De volta De volta Hipocrisia Hipocrisia Pogada Pogada Habilidade Habilidade Maio Maio Antepassado Antepassado Sair Sair Documento 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 Mesa 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 Relógio 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 Piscadela 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 Vela 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 Afeição 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 Público 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 Advogado 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 nebuloso unânime unânime faca 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 mesa relógio relógio piscadela piscadela vela vela afeição afeição público público advogado advogado nebuloso nebuloso unânime unânime faca 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 po 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 tópico tópico queso 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 peito 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 profundo 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 τά do grito do grito do grito do grito do grito Segundo 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 Cedo 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 Fraco 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 Pó Pó Buané Buané Tópico Tópico Queixo Queixo Peito Peito Profundo Profundo No grito No grito Segundo 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 Cedo 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 Fraco Fraco Músculo 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 Ensolarado 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 Encelerado Músico 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 Escala 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 Fácil 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 Pica-Pau 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 Dom 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 Emoção 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 Feliz 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 Vocação 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 Músculo 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 Encelerado Encelerado Músico Músico Escala 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 Fácil 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 Pica-Pau Pica-Pau D Dom Dom Emoção Emoção Feliz Feliz Vocação Vocação Função 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 Ovalha 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Sentar 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 Pulvisão 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 Cibonete 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 Estrada 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 Sensato 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 Vacho 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 João Laibol João Laibol João Laibol João Laibol Função Função Ovelha Ovelha Quadro Negro Quadro Negro Sentar Sentar Televisão Televisão Sebonete Sebonete Estrada Estrada Sensato 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 Vacho 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 Volaibol Volaibol Adulto 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 Estímulo 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 Justiça 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 Vaja 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 Raço 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 Mil 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 Sultrar 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 Presidentes 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 Aluguel 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 Adulto Adulto Estímulo 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 Justiça 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 Vaja Vajar You Vaja Razo El Slutan Y Ink Th zus Mir Sultran Solitar Presidente Presidente Aluguel Aluguel Errado 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 Natureza 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Unificar 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 Queimar 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 Alto 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 Pedra 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 Quinta-feira 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 Inverno 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 Soldado 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 Errado Errado Natureza Natureza Desde há Desde há Unificar Unificar Queimar Queimar Alto Alto Pedra Pedra Quinta-feira Quinta-feira Inverno Inverno Soldado Soldado Colheita 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 Porta 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 Dificuldades 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 Romance 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 Rosa 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 Feio 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 Cura 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 Preto 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 Bem-estar 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 Sem 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 Colheita Colheita Porta Porta Dificuldades Dificuldades Romance Romance Rosa Rosa Feio Feio Cura Cura Preto Preto Bem-estar Bem-estar Sem Sem Mercado 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 Complexo 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 Routina 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 Vício 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 Cinzento 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 Pia 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 Aroma 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 Renascimento 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 Capacete 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 Troca 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 Mercado Mercado Complexo Complexo Rotina Vício Vício Cinzento Cinzento Pia Aroma Aroma Renascimento Renascimento Capacete Capacete Troca Troca Borboleta 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 Bárbaro 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 Tozinho 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 Cientista 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 Frango 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 Aguarde 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 Esticam 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 Satisfeito 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 Contraste 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 Dezembro 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 Borboleta Borboleta Bárbaro Bárbaro Tôzinho Tôzinho Cientista Cientista Frango Frango Aguarde Aguarde Esticam Satisfeito Contraste Contraste Dezembro Dezembro Des 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 História 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 Golpe 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 Brilho 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 Solta 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 Comida 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 Ganso 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 Digaço 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 Berbeiro 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 Cmulto 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 Dez Dez História História Golpe Golpe Brilho 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 Solta Solta Comida 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 Ganso 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 Digaço 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 Berbeiro Cmulto 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 Trancar 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 Trencar Trancar Fábula Onça 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 Truque 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 Toilete 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 Banho 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 Questionário Astronauta 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 Arranha 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 Trancar Trancar Piscina Piscina Fábula 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 Onça 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 Truque 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 Toilete 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 Banho 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 Questionário 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 Astronauta 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 Transbordar 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 Calendário 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 Quieto 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 Máximo 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 Escolher 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 Cantote 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 Corpo 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 Folha 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 Tretado Tratado 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 Transbordar 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 Calendário 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 Quieto 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 Máximo 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 Corpo Folha Folha Tratado Tratado Instrutivo Instrutivo Promessa 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 Acreditam 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 Lixo Peria 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 Segredo 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 Nganancia 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 Falhou. Osso. 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 Diminuir. 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 Promessa. Promessa. Acreditam. Acreditam. Lixo. Lixo. Parede. Parede. Segredo. Segredo. Ganância. Ganância. Trem. Trem. Falhou. Falhou. Osso. Osso. Diminuir. 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 Proteger. 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 Agosto. 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 Solitarium. 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 Cerebro. 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 Pontapé. 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 Semáforo. Smaforo. 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 Urso. 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 empurrada fumar 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 mão 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 proteger proteger agosto agosto solitário solitário cérebro cérebro pontapé pontapé semáforo semáforo urso urso empurrar empurrar fumar fumar mão mão economia 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 Setiap 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 Inicial 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 Exposição 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 Ocultar 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 Projeto 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 Pauzinhos 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 Leve 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 Língua 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 Outubro 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 Economia Economia Chateado Chateado Inicial Inicial Exposição Exposição Ocultar Ocultar Projeto Projeto Pauzinhos 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 Leve Leve Língua Língua Outubro Outubro Alguia Alegria 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 Ajuda 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 Memória 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 Ambulância 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 Privilégio 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 semente 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 elefante 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 pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes introduzir 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 difícil 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 alegria 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 ajuda ajuda memória 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 ambulância ambulância privilégio 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 semente 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 elefante elefante pasta de pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes implementada implementada introduzir recruiting climbing comece 11 telefone vamos 유튜� Medicum 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 Múbilia 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 Garçonete 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Danificar 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 Limpar 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 Boneco Boneco de Neve Talento 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 Abaixo 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 Perdoar 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 Médico Médico Mobília Mobília Garçonete Garçonete Em breve Em breve Danificar Danificar Limpar Limpar O aneque de neve O aneque de neve Talento Talento Abaixo Abaixo Perdoar Perdoar Aluna 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 Gastar 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 Trenador 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 Tennis 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 Voar 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 Advertir 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 Fundo 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 Cobertor 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 Incluir 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 Balão 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 Aluna 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 Gastar Gastar Treinador 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 Tênis 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 Voar Voar Advertir 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 Fundo Fundo Cobertor Cobertor Incluir Incluir FICÇÃO Domingo 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 Lagoa 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 Clima 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 Ervilha 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Aplaudir 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 Corrente 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 Implorar 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 Bombear 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 FICÇÃO FICÇÃO Domingo 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 Lagoa Lagoa Clima Lagoa Clima Ervilha Ervilha Nave espacial Nave espacial Aplaudir Aplaudir Corrente Corrente Implorar Implorar Bombear Bombear Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Umidade 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 Metrol Metrol Congelando 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 Prosa 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 Profundidade 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 Evitar 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 Lopu Lobo 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 Piloto Tecnologia Tecnologia Muito pequeno Muito pequeno Umidade Umidade Metro Metro Congelando Congelando Prosa Prosa Profundidade Profundidade Evitar Evitar Lobo Lobo Piloto Piloto Tecnologia Tecnologia Questão 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 Túnel 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 Honesto 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 Cessar 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 Arrepender-se 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 Cumprimento 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 Prevolcer 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 É normal É normal É normal É normal Primo 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 Joquita 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 Questão Questão Túnel Túnel Honesto Honesto Cessar Cessar Arrepender-se Arrepender-se Cumprimento Cumprimento Prevalecer Prevalecer É normal É normal Primo Primo Juquita Juquita Coro 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 Laranja 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 Deleitado 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 Comparecer 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 Carimbo 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 Libra 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 Sexta Sexta Sexta-feira 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 Orar URAR 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 POL 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 CORO CORO LARANJA LARANJA DELEITADO DELEITADO COMPARCER COMPARCER CARIMBO 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 LIBRA LIBRA RELIQUIÁ RELIQUIÁ SEISTA-FEIRA 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 URAR URAR POL 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 POP 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 POP